Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, nosso vídeo de título autoexplicativo da Operação da Warren aqui como parceira, como vocês podem ver pelo logozinho ali. Então a gente tem a live do sábado, que é patrocinada por eles, a gente tem o Movimentos da Semana, que também é patrocinado por eles. Aqui embaixo, como sempre na descrição, novo homebroker deles ali no link, fundo temático para games, com tratamento cambial, fundo de cannabis de desenvolvimento e a gente deve ter novidades à medida que a gente vai entrando no ano que vem. Então, bem positivo, só dar uma olhada, tem Operações por lá, que eu eventualmente coloco aqui também, quando é feito algum movimento. Então, bem interessante ali para justamente quem quiser explorar isso. Como a gente não teve Movimentos essa semana, o que eu vejo de mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 10 ou 12, segue, a gente retira algumas operações, não porque elas deixaram de ser interessantes, mas porque elas não estão mais comparativamente, versus os preços que elas atingiram nas mínimas, e versus as outras operações ainda muito derretidas, não são mais propriamente, comparativamente, o melhor lugar para alocação de capital, no que tange a questão do desconto de preço. Construção de portfólio para longo prazo não vejo como problemático, só aqui a gente justamente comenta o que eu vejo como mais descontado. Então, a gente segue aí com Minerva, abaixo dos R$9. Muito interessante, como sempre, a maturação da empresa muito positiva, como falado na análise, os apertos nas margens americanas e preço descontado agora recentemente, inclusive com um comentário do Biden com relação aos frigoríficos americanos terem se aproveitado do momento da pandemia para aumentar a margem de lucro, é algo que torna ela, que tem a posição toda na América do Sul, comparativamente, na minha visão, mais interessante. Burger King, com a tese muito alinhada para a retomada, a pressão, um delta mais forte no preço por causa da variante Ômicron, não acho que é justificável, então justamente ele abre um espaço maior ainda para uma composição de posição ali dentro. Moble, recuo contínuo no preço, agora começando a querer dar uma recuperada naquele preço, mas ainda assim muito descontada, a tese muito alinhada com vitórias a serem conquistadas que vão fazer diferença ali no FIGITAL, naquele andamento para o FIGITAL, mas indo no direcionamento que eu vejo como muito alinhado ao que foi proposto no IPO. Boa Vista, quedas completamente injustificáveis, operação muito positiva, operacional financeiro, está completamente na mira ali do andamento para a Data Analytics, então análise de dados, então a operação está indo muito bem, não vejo qualquer racional para aquilo. Quilomega geração, analisada recentemente, tese alinhada com evolução no setor energético de energia sustentável, renovável, o desconto no preço não se justifica, a análise do último trimestre, como eu disse, na descrição, os passarinhos estão em polvorosa, Ocean Pack, sem racional para queda forte do preço, a tese muito alinhada, não vejo qualquer justificativa que faça aquela operação ali ter qualquer nível de desconto nesses níveis que a gente vê hoje em dia, nem próximo disso. Modal Mais, ativo extremamente descontado também, evolução muito positiva da operação, três dígitos multiplicados ali, alguns dos crescimentos, outros na faixa de três dígitos de crescimento, quando eu falo de evolução percentual, acho que entendo ali um delta dessa pressão mais recente de Ômicron, mas não faz qualquer justificativa com a operação como um todo da empresa, então vejo como um ótimo investimento. Guararapes, bem posicionada para retomada, assim como o Burger King, preço extremamente descontado, sem qualquer motivação lógica, dado que a gente tiver uma recuperação da operação versus aquele período de lockdown, a gente tem preços muito próximos, eventualmente em alguns momentos mais baixos do que naquele momento de lockdown, então não faz qualquer sentido. Banco do Brasil, preço já teve mais descontado, agora um delta acima do preço mais barato que eu tenho para cliente para alocação de grande parte de capital. A questão aqui, por que ela continua aqui? Porque quando é alocação de grande quantidade de capital, eu acho que ela continua sendo uma boa opção, dado a segurança que envolve ali o menor risco e o direcionamento muito positivo. Não está nos preços mais descontados que já teve, mas ainda assim continua sendo uma boa opção, dados resultados positivos, o desconto agressivo no preço e a operação muito estruturada, muito segura, muito tranquila, com tesouro nacional pelas costas, o médio e longo prazo é muito garantido, então para grandes percentuais de capital, especialmente com o volume que ela movimenta diariamente, é bem interessante. Multilaser, preço muito descontado, operação muito alinhada, a Log também muito alinhada, especialmente vinculada à operação de e-commerce, então, fora da localização dos galpões, fora dos centros mais de movimentação urbana, acaba sendo uma necessidade para operações no que tange aquele last mile, aquela última milha para entregas. Ultrapar, consideravelmente descontado, inúmeros rearranjos interessantes, como dito algumas vezes, no aguardo das compras de novas operações para a recomposição daquele portfólio dado à venda de Oxiteno e Extra Farma, Neo Grid derretida sem justificativa, a tese alinhada com o foco de cadeia de suprimento, acho que é uma possibilidade interessante, inclusive, para qualquer capital que liberar um aumento de posição aqui e na Boa Vista, acho que eu tenho uma mira considerável ali. Fleury, por último, com a tese muito alinhada, não vejo qualquer racional para o derretimento, a operação ali fazendo todo o movimento para o One Stop Shop de saúde, muito positivo. Lembrando sempre, o link da Warren aqui embaixo, abertura de conta, homebroker, fundo de games, o possível lançamento no futuro próximo do fundo de cannabis. E dúvida, eu estou sempre aí no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a live amanhã, segunda-feira, das 8 às 10 da noite, duas horas direto, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, abraço!